Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Bom, viram no meu vídeo de comprinha que eu tinha comprado aqui um feijão fradinho e alguns outros ingredientes para fazer aqui uma receita brasileira. Então, quem adivinhou que era acarajé, acertou! Então, vou fazer aqui uma receitinha de acarajé. Levantei aqui várias receitas de acarajé, inclusive com vatapá, vinagrete, camarão, tudo que eu tenha direito, tá? Então, vou fazer a receita e vou falar no final se ficou boa ou não, se vale a pena fazer ou não, tá legal? Então, bora lá fazer o acarajé da Bahia aqui em Belmonte, em Portugal. Bom, gente, aqui na receita que eu vi lá, ela dá uma triturada no liquidificador. Como eu não tenho liquidificador, eu vou triturar aqui no mixer mesmo, tá? Eu tenho que fazer aqui conforme o que eu tenho, né, gente? Vamos tentar fazer aqui para ver se dá certo, tá? Então, vou dar uma triturada aqui. Não precisa triturar muito, é só para dar uma quebrada mesmo no feijão para que fique mais fácil para sair aqui a casquinha, tá? Vamos ver, então, se dá certo. Tudo junto com vocês a primeira vez, tá, gente? Então, ui! Ó, já deu uma quebrada. Dá só mais uma quebradinha aqui. Acho que deu. Aí a gente passa ele aqui para uma canela. Agora vou pôr mais um pouquinho para dar uns 250 gramas aqui, ó. Fica meio pacotinho. Se ficar gostoso, gente, eu vou comprar um processador. Daí fica... Pronto. Aí a gente vai lavar. Fazer assim, ó, esfregando para tirar a casquinha. Tá vendo como ela já sobe assim, ó? Pelo menos foi o que eu vi na internet, ó. Aí esse daqui a gente joga as casquinhas, tá vendo? Vai trocando de água, vai esfregando para tirar toda a casquinha. Aí a gente deixa, vai deixar de molho um pouquinho e vem de vez em quando fazer esse movimento aqui para ir saindo a casquinha, tá, ó? Tem que sair toda essa parte pretinha aqui, ó. Tem que sair. Talvez eu devesse ter deixado quebrar um pouquinho mais aqui o feijão. É a primeira vez, né, gente, que eu estou fazendo. Então vamos ver se vai dar certo, né? Se não ficar perfeito, daí nas próximas vezes já vai acertando mais, né? Olha, gente, como vai saindo fácil as cascas, ó. Aqui é tudo a casquinha. Você vai esfregando, ó, vai saindo a casquinha, tá? A hora que tiver sem a casquinha, venho mostrar para vocês. Mas olha como é fácil para sair a casquinha. Achei que fosse difícil, mas não é não, viu? Olha, gente, ficou bem limpinho, tá vendo? Ficou um ou dois grãozinho preto aqui, mas aí amanhã, na hora que eu tirar ele do molho, ele já sai a casquinha. Então agora eu deixo de seis a doze horas. Como agora já está de noite, eu vou deixar ele até amanhã para a gente fazer. Daí amanhã eu já faço todo o processo aqui, tanto do acarajé, quanto do vatapá e do camarão, tá?